Então o povo tá entrando, manda coraçãozinhos aí, vamos então começar a falar sobre... Deixa eu pegar minhas anotações aqui, o nosso papo legal. Gente, é surpreendente o que aconteceu conosco essa semana. Fomos meio que pegos de surpresa, embora a gente vendo isso acontecer em outros países, mas é quase que estranho a gente ter que interromper os cultos, os encontros, o ajuntamento e aglomeração das pessoas. E é um fato real que tá acontecendo, nós que somos dessa geração, a gente nunca experienciou isso, diferente de quem passou pela Segunda Guerra, a Mundial, tem países que tem falado que é o que tá experimentando, a Alemanha falou isso, ela nunca passou por uma situação de estresse tão forte como atualmente, agora, exceto na Segunda Guerra, e o que nós estamos vivenciando é um pouco disso. E a gente tá apenas começando, e isso gera em nós, tem gerado também nas pessoas preocupações e gerado medo, porque são medos reais, são situações reais. Por um lado, a gente precisa se cuidar, eu até coloquei um vídeo no YouTube, também tá no Instagram, falando assim, quem tá desavisado, quem acha que isso é besteira, que é apenas uma gripezinha, que tá desconsiderando isso, sugiro você passar algumas horas, talvez um dia, vendo reportagem, lendo sobre, pra meio que receber o choque e tomar algumas providências sobre isso aí. Mas quem já tá atualizado, quem já sabe das situações, aí é hora de fazer, então, um detox contra o coronavírus. Por quê? O que se espera, e que os governos têm falado, é a questão da vulnerabilidade das pessoas de determinadas idades, atividades acima de uma determinada idade, e também pessoas que têm asmas, têm pressão alta e outras situações, porque o quadro pode complicar. Também gera, assim, uma grande preocupação e grande ansiedade, não sei como é a sua situação, mas pessoas que dependem de empresas, empresários têm perdido dinheiro, empresas têm sido fechadas, de onde vai surgir dinheiro pras pessoas sobreviverem, as famílias sobreviverem. Outra situação também é o isolamento social. Imagina a seguinte situação, não sei se é a sua, a tua família tá passando por uma grande dificuldade, grande problema, ou talvez, até mesmo tava pensando em se separar, tava quase separando a família, e agora tem todo mundo ficar juntos, em casa, que situação complicada é tudo isso aí. E a questão de você ficar isolada socialmente, por si só, já é angustiante. Por quê? Nós somos pessoas que precisamos nos comunicar com outros, precisamos estar junto de outras pessoas, precisamos olhar nos olhos das outras pessoas, e eu já tenho ouvido alguns casos, amigos, pessoas com quem eu tenho ligado, conversado, é, pessoas que estão na faixa de risco, já começam a ficar ansiosas, ficarem com medo, ficarem atemorizadas, talvez você esteja passando por isso, ou tem alguém na tua membra da família que já começa a ficar atemorizado, ficar com medo. Por exemplo, esses dias, eu fico pensando assim, de tanto ouvir isso, eu também, será que essa gripe que eu tô sentindo é coronavírus? Será que é isso? E você já começa a ficar desconfiado de todas essas situações. E, pelo fato de ficarmos isolados dentro de casa, pouco a pouco, podemos ficar doentes também na nossa mente, emocionalmente. E aí, que entra então a palavra de Deus, e entra então essa questão do papo legal, do detox. Inclusive, eu peço vocês pra ficar até o final, porque a gente vai ter um momento de perguntas, vocês vão colocar as respostas de vocês, tá? Vai ser um papo. Então, eu tô dando apenas o começo do pontapé, mas depois vocês também interagirem aqui, como a gente faz no papo legal presencial. Então, o contexto de angústia que a gente está passando, de estresse também, algumas famílias têm pessoas, algumas famílias estão bem, outras famílias estão com conflitos, e agora tá todo mundo confinado em casa. Outras situações é pessoas que moram sozinhas em casa, como passar por esse período. Sem poder, às vezes, podemos chegar numa situação de nem poder sair de casa, só um membro da família, por exemplo, no supermercado, como outros países têm acontecido. E gera pavor, e gera medo, e muito medo em nós e nas pessoas. O que fazer? E aí, eu preparei alguns versículos que eu quero compartilhar com você. Em Provérbios 4, 23, fala assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Além do que você deve estar fazendo, se não está, deve começar a fazer da higienização, da limpeza, até mesmo um pouco paranoico, mas é necessário pelo contexto que nós estamos vivenciando. Mas, além disso, você precisa guardar, sobre todas as coisas, guardar o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Porque mesmo que você esteja bem fisicamente, se sua mente, se teu coração não estiver bem, isso vai ser muito ruim para você, e nós não queremos que isso aconteça com você, como eu também não quero que aconteça comigo. E é preciso a gente, então, estimular essa corrente das pessoas se ajudarem mutuamente. Aquela historinha da velhinha, uma velhinha acendendo a outra, uma velhinha falando boas palavras para a outra. E no final desse vídeo, também, desse momento de palavra, eu vou falar para vocês algumas iniciativas que você pode fazer, você também pode dar outras iniciativas, também, do que se pode ser feito para minimizar isso. Guardar o nosso coração. Uma outra coisa que é importante também, fala assim, sobre o construtor, que tem uma parábola que a gente desde pequenininho já ouviu na igreja, e talvez vocês também já estejam bem familiarizados, mas vale a pena lembrar, aquele construtor que construiu sua casa, sobre a rocha, e aquele que construiu sobre a areia. Então, a gente está passando uma situação que é esse momento que a gente vai precisar disso, porque se você constrói sobre areia, ou seja, sobre situações incertas, inseguras, chega a tempestade, chega o grande volume de água, sobe, e a casa que não foi construída sobre a rocha, ela fica sofrendo muito, muito insegura. Então, a nossa vida e a nossa experiência precisamos estar sempre construindo o Senhor. Se você até hoje não construiu direito sobre a sua rocha, está na hora, então, de construir sobre a rocha. Por quê? Porque chuva está chegando, a situação está ficando muito difícil, muito complicada, e a gente precisa ter segurança. E quem pode nos dar essa segurança é Jesus Cristo, que pode dar essa segurança dentro de nós. Então, é a hora de a gente aproveitar para se firmar nessa rocha em Jesus Cristo. Uma outra, um outro versículo que eu queria deixar nesse contexto que detox, de você fazer um detox dentro de vocês contra pensamentos negativos, contra muitas informações que são, hoje, são muito verdadeiros, que a gente está vendo, e isso gera para nós muitos pensamentos negativos. É, está em Isaías 26, 13, que fala assim, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, essa é uma hora de a gente pegar nossa mente e firmar em cima da rocha, em cima de Jesus Cristo. E a palavra de Deus tem um poder muito grande de ajudar a firmar os nossos pensamentos. Porque imagina você estar na tua casa, você está isolado socialmente das pessoas, está em casa, ainda não adoeceu, não está com gripe, não está com nenhum sintoma, mas começa a adoecer na sua mente. É desolador. E aí, você precisa firmar o teu pensamento em Jesus Cristo. Firmar os teus pensamentos nas boas palavras do Senhor. E aí, a paz de Deus, eu acredito que a paz de Deus vai tomar conta do teu coração. Tá bom? E aí, algumas coisas que você pode fazer para desintoxicar você desses pensamentos negativos. é, primeiro, se encher de boas palavras. E aí, essas boas palavras, a Bíblia é um grande aliado para você. Ela pode te ajudar muito, usando versículos. Por exemplo, tem, essa semana eu já vi relatos de pessoas usando a situação lá do Egito, que aconteceu das pragas, e o que foi que as famílias fizeram quando ficaram dentro de casa, que não podiam sair. E eles mataram o cordeiro, se alimentaram desse cordeiro. E o que representa isso? É, com medo de Jesus. É aproveitar esse momento da qualidade para a família. Se a tua família estava desestruturada, o que é que você pode fazer? Usar a palavra de Deus, falar sobre perdão, reconciliação, se reconciliar, pedir perdão, chorar juntos e a família ficar mais unida. É, usar esses momentos, não ficar apenas vendo Netflix, embora em algum momento você vá assistir, sem dúvida, ou repórter, mas usar momentos de qualidade também na família. De reconciliar, de fazer brincadeiras em casa, inclusive eu até fiz aqui em casa, para vocês terem uma ideia, brincando com isso, é a caixinha do tédio, onde a gente colocou várias ideias, para quando o tédio surge, a gente poder tirar essas caixinhas. Então, buscar ajuda espiritual da palavra, usar outros meios também para você usar na tua família, para tornar um ambiente saudável dentro de casa, porque a gente vai precisar desse momento saudável na família, porque vai gerar estresse entre a gente, vai gerar irritabilidade, pode ser gerado na família. E, se você procurar usar a palavra de Deus, usar princípios cristãos, princípios bíblicos na tua família, isso vai gerar um ambiente mais leve e saudável, que vai ajudar a vivenciar isso. Uma outra coisa que vocês podem fazer, diminuir de ouvir e ver coisas ruins, que não vai faltar nesses dias e que são verdadeiras. Mas, gente, pense o seguinte, se você não tem autonomia de resolver certas situações, se você não pode dar contribuição para melhorar aquela situação, não prolifere e não se envolve. Se tem situações que você está sob o seu controle, que você pode ajudar, de repente você pode, alguém está precisando de uma ajuda e você pode criar um grupo e criar uma cota para mandar para aquela pessoa de recurso financeiro, de alguma coisa, faz isso. Ou seja, o momento agora nosso, que estamos dentro de casa, é procurar aliviar a dor das outras pessoas. Por exemplo, os médicos estão, vamos começar a desdobrar, a gente está começando, é interceder, eu notei algumas coisas aqui, que a gente precisa, por exemplo, orar. Além de ler a Bíblia, ler a Bíblia, diminuir a quantidade de coisas negativas, mas, por exemplo, orar e orar por, pelas pessoas doentes no mundo, pelo número de pessoas doentes, orar pelas pessoas vulneráveis, outros que moram sozinhos, orar por essas pessoas, orar pelos nossos governantes também, independente do partido político, das situações, mas orar para que Deus, nesse momento, dê sabedoria para eles poderem agir e agir de maneira rápida, não só do nosso país, mas dos outros países também, orar pelos governantes, pelas autoridades que estão responsáveis sobre isso. orar também pelos doutores, para que Deus dê força para eles, para eles resistirem, que eles estão dando tudo dele para nos ajudar. Orar pelas pessoas que vão perder, estão começando a ter percas financeiras grandes, empresários que podem fechar suas empresas, das outras pessoas que vão ser desempregadas, orar e interceder por essas pessoas. a gente pode pedir, formar grupos na nossa comunidade, para orar e interceder, ter um momento do nosso dia para a gente orar por essas pessoas, orar por essas situações, orar por você mesmo também, para ter paz, aproveita para me colocar também na tua oração. Para que tenha grupos familiares, que são aqueles grupos de células que se reúnem, orar por essas pessoas, se conectar com elas, orar também pelas igrejas também, que hoje elas deixaram de ter reuniões físicas, mas como elas poderem manter contato umas com os outros, orar pelos líderes dessas igrejas, para eles terem sabedoria também do que fazer, orar pela nossa geração jovem também, que aproveitem e criem um movimento impactante pelas redes sociais, mesmo sem estarem juntos, mas influenciar com palavras de vida. Eu acredito, se nós nos envolvermos dessa forma, pensar dessa forma, isso vai aliviar esses pensamentos negativos, vai ser um detox em nossos pensamentos, e a gente vai estar produzindo vida, produzindo a harmonia entre as pessoas, produzindo paz, que a gente vai precisar muito nesse momento de força no Senhor Jesus, para nós, então, passarmos juntos bem. Tanto fisicamente bem, mas também nossa mente bem. Tá bom? Então, essa era a palavra do nosso Papo Legal de hoje, e agora a gente vai ter o momento de conversar no Papo Legal. Eu vou começar a fazer as perguntas. Eu vou convidar Márcio, que ele vai entrar conosco aqui. Deixa eu ver se eu acho Márcio, Márcio Holanda, que fez Instagram aqui. Deixa eu convidá-lo, ele vai entrar conosco aqui. E eu vou colocar, então, as perguntas, tá? Como é que eu faço para completar? Eu agora estou com dúvida como é que eu faço. Márcio, você está aí? Ops, eu acho que eu mudei a câmera para o outro lado, mas eu estou aqui ainda. Não saia, porque nós vamos ter... Gente, eu não sei, agora eu preciso da ajuda de vocês, tá? Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, ele pediu aqui, viu? Pronto. Ele vai entrar aqui no live com Márcio. Sim, não. Vamos ver. Márcio vai entrar aqui. E aí, então, a gente vai fazer as perguntas. E aí, eu quero ouvir as respostas de vocês no nosso papo legal. A questão é para vocês seguirem também, que o nosso papo legal, ele... Essa mensagem, não mensagem, mas o roteiro das perguntas, elas eu deixei no... A igreja aberta, o site da igrejaaberta.com.br Você pode pegar esse roteiro de perguntas, você vai achar esse resumo dessa mensagem que eu acabei de falar agora. E do outro lado, você vai achar as perguntas. Você pode fazer essas perguntas, aproveita que a gente está reunida. E, então, ter conversas usando as perguntas. E aí, Márcio, tudo bom? Você está me ouvindo? Oi, Rogério, tudo bem? Oi. Todos que estão conosco aí. Esse aqui é Márcio. Bora aqui em Recife, junto comigo também. Somos quase vizinhos, são duas quadras de diferença. E nós, então, vamos ter o papo legal conversando. E vocês também podem participar, tá? É muito importante que vocês também participem, respondendo aí todos vocês. Então tá. A primeira pergunta é... Você sabe o que significa detox? Detox. Detox. Quem está nos vendo também aí, coloque o que vocês acham. O que significa a palavra detox? Cara, detox, detox. Eu uso muito esse negócio de detox em alimentação, né? Sim. Coisas que a pessoa come para tirar toxina. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí que eu tenho ouvido. Nunca entrei muito, não, no assunto. Limpeza. Ok. Limpeza. Limpeza. Gente, é o seguinte, o papo legal, a gente também não chega numa definição, assim, a resposta certa, você acertou, eu não, tá? Isso é um ambiente para nós conversarmos. Então, é você dizendo o que é e a gente vai conversando sobre. Então, limpeza, né? Você falou também que é para tirar as coisas sujas que a gente... As coisas ruins que estão no corpo, né? Rir no corpo, né? E... Por isso aí. Você já ingeriu algum alimento ou fez alguma atividade física, tá? E qual a finalidade do detox? Processo de desintoxicação. Lívia colocou, Isabela falou limpeza. E você? Eita, a resposta é de Lívia. Processo de detox. Pois é, profissional, viu? Profissional, falando, né? Desculpa, tá? É, se sentir melhor, sentir mais vigor, não se deixar abater com as toxinas. E você, Rogério? Tá só perguntando o que é que você acha. Então, eu acho que também tem essa finalidade, também. De deixar a gente com bem-estar. De deixar... Tem uma história do detox, do fígado, disso e daquilo, né? Então, eu acho que tem essa finalidade mesmo. No contexto da mensagem, limpar o nosso interior das coisas negativas dentro de... Do confinamento atual. Atual. Ah, agora foi a palavra de um pastor. De um líder. Muito bem, isso mesmo, Zé. Zé da Silva colocou pra gente isso aí. E é isso aí. Então, tem essa finalidade mesmo de fazer essa limpeza. E tá, você, Márcio, já ingeriu alguma coisa que fez alguma atividade física com essa finalidade de fazer um detox? Olha, não. Na verdade, já. Na verdade, já. A Carol alguma vez preparou pra mim algumas coisas. Eu confesso que eu não sei o nome. Não sei o nome. Mas foi interessante. Foi uma experiência interessante. É, ficou com medo, né? Hoje mesmo eu tomei, ficou com medo aqui em casa. Foi, eu sei que... É, era verde, é verdade. Era verde. Foi esperança interessante. Foi esperança interessante. Tá. Vamos lá, então, agora. E quanto... Só pra quem tá vendo pela primeira vez o papo legal acontecendo, é o seguinte. O primeiro momento é conversando. Aí a gente escolhe um tópico bem generalizado. E a gente agora vai passar pro segundo tópico, que é compartilhar. Compartilhando agora. Primeiro foi conversando, agora compartilhando. Escolha algumas perguntas de abertura. O que vai começar a abrir mais o nosso coração, por exemplo. E quanto ao seu coração máximo, nesse contexto que a gente tá vivendo agora no confinamento e dessas notícias bombásticas que a gente tá... Estamos participando de uma guerra com um inimigo invisível. Você acha que está... Como é que está o seu coração dentro disso? E você acha que existe alguma toxina? Olha... Eu achei que tinha até confessado, né? Eu fiz essa pergunta pra Márcio, mas é pra você que também tá nos assistindo. Se nesse contexto que a gente tá vivendo, se você tá... Como é que tá o seu coração? E se você tá sentindo alguma toxina diante disso que tá no teu coração? Todo mundo tá pra responder aqui também nos comentários. Só uma contextualização. A gente faz... A gente costuma fazer todo sábado, né? Neste ano. O nosso papo legal presencial. Isso. Onde a gente tem a mensagem. A gente conversa também. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Tendo essa conversa. Mande coisas às vezes vocês aí. Mande resposta. Se eu ir. Se eu ir. Coisas como é que eu estava. Eu tava até conversando contigo hoje de manhã, né? Tinha até essas muitas notícias. A gente não sabia como é que ia ficar. Como é que ia trabalhar. Vamos ficar em casa. Mas não sei como é que o país vai estar. Como é que o país vai responder a toda essa questão de doenças. E também economicamente. Então, quais vão os seus impactos. Porque acaba atingindo as nossas vidas, né? Verdade. E assim, tem uma sensação de perda de controle. Assim, eu não sei. Incerteza. Acho que era essa resposta. Incerteza. O que não é um sentimento muito legal, né? Não é nada legal. Mas bem. Eu confesso que essa semana... No final das contas, fica pesado. E você? Tem o atoxicínio que tá afetando você dentro desse contexto aí. Então, essa semana... Eu já vim acompanhando isso. E também já estava acompanhando notícias negativas e acessíveis. E já estava acompanhando também reportagens de outros países. E aí, como eu gosto muito do inglês, então eu já estava ouvindo já em situação das reportagens já bem louco lá dos Estados Unidos, ali na Europa, algumas situações. E isso já ia gerando certo sentimento, né? E esses dias também, com o acontecimento aqui no Brasil, até mesmo para saber a demissão, eu acompanhei bastante. E alguns dias também já estava assistindo esse ensaio de um reportagem para o outro, para o outro, para o outro, para poder entender a gravidade da situação que a gente estava aqui no Brasil. E eu converso para você que isso meio que deixou paralisado. meio assim, sem força para pensar em outras coisas, de produzir outras coisas, de fazer meio que isso aí. Então, eu posso dizer que eu recebi toxinas essa semana, em respeito disso, até que eu caí, comecei a perceber que o caminho não era esse. É uma coisa que a gente, não sei se aconteceu contigo também, Rogério, mas em todo lugar que você... Tudo bem que a gente agora, eu comecei a ficar em casa ontem, ontem à tarde. Mas até então, em todo lugar, a conversa era só desse assunto. Só da evolução, da doença, das medidas, do que vai acontecer. E era só isso, ficava só remoendo nisso. Era tão intenso, ainda é, tão intenso a conversa sobre essas coisas. Caramba, só tem isso, só tem isso. Essa é a única agenda de... Não, e o aspecto geral das pessoas também, nós também, é um aspecto um pouco pesado. A gente está pesado. Você está, sai, vai ver uma outra pessoa distanciando da outra pessoa. Então, assim, eu acho que para o nosso cérebro, isso vai causar alguma coisa com o tempo. Porque, assim, a gente vê a pessoa à vontade de chegar perto da outra, abraçar e agora esse distanciamento. E, claro, para o outro lado, é achar outros meios que a gente possa demonstrar esse carinho pelas outras pessoas. Por exemplo, talvez, aqui em casa, eu propus com o Sted, a gente, periodicamente, em dois dias, ligar para idosos próximos a nós, principalmente os avós, para gastar um tempo com eles, conversando, mostrando coisinhas que não eram comuns pelo corre-corre, mas dar essa atenção para levar um alívio também para eles. Que isso também seria uma pregação do Evangelho. Inclusive, eu recebi uma ligação de Rogério hoje, de manhã. Não estava esperando, porque na igreja a gente tinha paralisado, não faz reuniões por um tempo. Aí, não teve grupo familiar, não teve reunião de oração. As reuniões foram paralisadas. Aí, recebi uma ligação hoje. Foi muito boa, inesperada. Foi muito legal conversar com alguém. Amém. Pois é, eu acho que, embora, porque assim, a ficha também está caindo direito para a gente, né? A gente está, tanto eu vi, assim, isolamento social, que meio que a gente está, também, até se isolando dos celulares, de ligar, de contratar as pessoas. Mas, cedo ou tarde, a gente está percebendo a necessidade disso, de ligar para outra pessoa. E aí, eu tenho uma dica, assim, bem legal que hoje surgiu, foi a seguinte, ligar para as pessoas e dizer assim, posso orar para você? Pelo que eu posso orar para você? Eu posso orar para você, que a gente estava praticando, né? Isso, e tu fazer agora por telefone, de preferência, usar a câmera para poder ver as pessoas. Isso faz um bem tão grande. Então, para mim, faz muito bem. Eu preciso fazer isso, como eu acredito que faz com a outra pessoa do outro lado, também, né? Da gente poder fazer essa demonstração de carinho, de amor pelo outro, fazendo isso. Então, você que está assistindo aí, vamos multiplicar isso aí, ligando para as pessoas e dizer assim, posso orar para você? Não é, porque, geralmente, às vezes, a gente liga um para o outro para, fez isso, fez aquilo, cobrava, coisa, precisamos realizar tal coisa, realizar isso, mas ligar para orar um pelo outro, que eu acho que a gente está precisando disso, porque estamos isolados em nossa casa e amedrontados. Vamos então para a outra pergunta? Gente que está assistindo aí, bota em resposta. A próxima pergunta é, muitas vezes, temos pensamentos negativos, que significam verdadeiras toxinas para o nosso coração. Eles nos deixam, até certo ponto, doente. Você acha que Deus se importa com isso também? E aí? Vamos ver o que o povo vai dizer? O que é que eu vou dizer de novo? Repete, repete. Tá, é que, às vezes, assim, os nossos pensamentos são como toxinas, que deixam o nosso coração doente, até certo ponto, doente. A pergunta é, você acha que Deus se importa com isso? Por quê? Com o coração? Você vai dar um oi para a minha sogra? Oi, Lindalva. Acho que essa é a primeira vez que ela está me vendo fazer algo online. Cara, eu acho que Deus se importa. Acho que Deus se importa. Ele... Tão se importa que a gente vem, algumas vezes, ele mudando a situação. Ele está olhando para a gente, a gente tem essa confiança, né, de que ele não vai nos colocar numa situação que a gente não consegue suportar. Ele vai nos dando a... Claro que a gente não entende, né, mas ele vai nos dando sempre as materiais, os recursos, sempre a força para que a gente possa suportar a situação. Ele, com certeza. Eu acredito, eu creio, eu creio que ele está olhando. Ele está olhando para a gente, para cada um e segurando todo o mal além do que cada um consegue suportar. Eu tenho um plano de confiança nisso. Ele não permite, não, que a gente... Que valem. Não permite, não. Ele está sempre olhando. Aqui, entrou agora, o que a gente está falando é... A gente teve... A gente está falando sobre detox e pensamentos negativos contra o coronavírus. E aí a gente teve uma palavra no começo e agora a gente está num momento de perguntas e respostas que você que está nos ouvindo pode deixar a tua resposta. E a gente falou, então, assim, que pensamentos negativos são como toxinas que adoecem o nosso coração. E aí, se Deus se importa com isso, em si do Márcio, Deus se importa e Ele também não coloca para nós situações além do que podemos ver. Então, aí tem uma história sobre essa questão de pavor que foi gerada no povo de... Na história da Bíblia, na Bíblia, no povo de Israel, que teve Josué e Caleb. Só contextualizando é que eles foram enviados... Tinha 12 espias, 12 foram espiar a terra e 2 voltaram para cá. É linda a nossa boca, fala que está cheio o nosso coração. E aí voltaram. Dos 10, eles falaram, ó, a coisa é horrível e nós vamos ser completamente destruídos. Entre esses 10, dos 12, teve 2 que falou assim, Deus está conosco e nós vamos vencer. Como a gente pode aplicar essa situação e esse sentimento dos dois, de Josué e Caleb, nessa situação? Deus está com a gente! E tá, eu queria até fazer uma coisa, porque também foi... Essa semana foi meio que polêmico também, né? Que no meio cristão também sobre o heroísmo. Em que situação a gente pode aplicar a situação de Caleb? De confiança no Senhor, sem serem responsáveis. Porque pra essa semana, talvez alguns falaram assim, não, a gente vai, sai, tem o problema. E quando começou a situação se agravar, se agravar, hoje, alguns voltaram atrás. Como é que a gente pode aplicar esse sentimento de vitória, de não ser negativo nessa situação tão caótica? É, sabe uma coisa que eu estava lendo pra compartilhar com vocês hoje? É, que existe uma grande diferença de a gente se vir, assim, com propósito, com obstinação, com vontade, e se vir sendo guiado pelo Espírito. A gente não tem somente aquela força de vontade, não, a gente não tem somente um objetivo, a gente também é guiado. A todo momento a gente vai seguindo passo a passo. Assim foi em todas as batalhas com Josué. Vê, teve batalha que Josué não foi guiado, foram lá e perderam. A gente precisa estar seguindo a orientação do Espírito. Amém. A gente tem um Espírito, né? Exato, tem que ser sensível ao que o Espírito está querendo naquele momento. A gente não pode deixar as nossas experiências passadas se virem de guia pra o que a gente vai fazer agora. Na verdade, o que Deus nos convida é seguir o Espírito. Ser como alguém que realmente não sabe o caminho, e não tem um mapa, só que vai seguindo o guia. Você já fez trilha, não sabia o caminho, nunca foi naquele local, somente vai seguindo o guia, não é isso? A gente tem esse guia, a gente tem um Espírito dentro de nós que vai nos guiando a cada situação. Essa situação que a gente está tendo, na igreja também, né? Porque, afinal, a proposta é vamos fazer, vamos as igrejas também participarem da contenção dessa doença. Isso é uma situação nova. Então, a gente precisa ir diante do Senhor, ver o que é que o Espírito está querendo nesse momento. A igreja não se vai... Deus não espera da gente heroísmo, né? Ele só espera da gente seguir. O grande herói é Jesus, a gente vai seguindo. Segue o que o Espírito está falando para as igrejas. Segue o que o Espírito está falando dentro da gente. Segue também o que a liderança da igreja está propondo. A gente é um povo... A gente acaba sendo um povo bem simples. A gente só segue. É uma situação nova, Senhor, e agora? E se fosse uma situação... Uma situação... A gente já tem experiência. Aconteceu. Senhor, agora. Porque o Senhor está sempre mudando o vento só para onde quer, né? Amém. E quem diria? Aquela batalha que Jossué foi, que derrubou a muralha. Pois é. Tem que seguir. Tem que seguir o que o Espírito está dizendo. Não vale outra coisa. É isso aí. Estamos chegando no finalzinho do nosso Papo Legal. Então, vou dizer a vocês que esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Você pode assistir a gente ver aqui. Zé da Silva colocou. A maior valentia de um cristão hoje é ficar em casa e fortalecer os laços familiares. Muito bonito, Zé. Amém. E é muito verdadeiro também. Essa é a nossa valentia. É resgatar a nossa família para o Senhor, comer o cordeiro. O exemplo do povo de Israel ainda está na minha mente essa semana. Sugiro você também ler. Está em Êxodo. Logo no comecinho do livro de Êxodo. Essa história, acho que é 11, 12, 13, que fala das pragas que aconteceram no Egito. E uma delas, que é a praga do primogênito morrer, que foi a última praga, o comando era ficar todo mundo em casa naquela noite, iria passar o anjo da destruição e dentro de casa você iria comer o cordeiro. Ou seja, reatar os laços familiares. Usa, eu vou dar uma sugestão, usa esse roteiro do Papo Legal que fala sobre isso. Está no site chamado igrejaaberta.com.br. Você vai encontrar o resumo com vários versículos, muito bons versículos. E com essas perguntas também. Aproveita para sentar com a família ainda hoje e fazer essas perguntas um para o outro. Vocês vão ver como vocês vão ser fortalecidos, serem edificados juntos. Amém. Amém. Então, chegando no finalzinho do nosso Papo Legal, a gente tem um momento agora de oração. Eu já ia dizer, vai ter o orar com poder. Vai sim, porque tem que ir orando. Seja ousado e ore especificamente com poder. Então, vamos orar. Senhor Jesus, seja com todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e nos ouvindo também. Senhor, seja com os familiares, Senhor. Que as famílias se fortaleçam contigo. Senhor Jesus, seja também com os idosos que estão na faixa de risco. Senhor, dá paz para eles, que eles acham paz em ti e construam sua casa sobre a rocha. Senhor, seja com os governantes, dando sabedoria, que sejam ágeis, sejam prudentes nas suas ações. Senhor Jesus, seja com os médicos, dando força, os enfermeiros que estão ali, dando, Senhor, pelas pessoas, pelo resgate. Senhor, toda essa situação nos ajuda a te glorificar e reconhecer que tu ainda continuas sendo bom. Senhor, dá-nos um coração, Senhor, de nos humilhar dentro de ti, de não ser um coração soberbo e te amaldiçoar. Mas, pelo contrário, dá-nos um coração de perceber que tu ainda és Deus. Senhor Jesus, tu és Deus não pelo que tu fazes, não pelo que tu tens, mas pelo quem tu és. E nós sabemos que tu és o princípio e o fim. Senhor, tu és bom. Tu és amor. Quanto a nós, guarda nossa fé e nos ajuda, Senhor, a espalhar essas boas novas que tu colocaste em nosso coração, para com todas as pessoas que tivermos alcance. Em nome de Jesus, amém. 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 E a última parte, Rogério. O desafio. O desafio. Pois então, o desafio é você fazer um detoxe amanhã, amanhã, ou hoje ainda, de 24 horas, sem ouvir notícias negativas relacionadas ao coronavírus. 24 horas. Uau. Amém. 24 horas. Ei. Para você fazer um... Pense comigo o seguinte, gente. Se você já está em casa, você não precisa saber que o número de pessoas dobrou. Você não precisa saber o quanto ativo de pessoas que estão infectadas. Se você está em casa hoje, você não precisa saber disso. Se você já comprou as comidas para você ficar dentro de casa, você vai ficar em repouso dentro de casa. Você não está num... Você não é um governante. Você não está indo para o hospital resolver isso. Você não precisa dessa informação... Já está fazendo sua parte, né? Para mudar a sociedade. Você precisa agora proteger sua família, pelo menos nessas 24 horas, e proteger sua mente. Pelo menos isso. Por quê? Porque tem pessoas que já estão se conseguindo dormir durante a noite. Imagina se você entrar em colapso dentro da sua casa. Você precisa ter que ir no hospital. Então, você precisa ter calma. Você precisa descansar e desintoxicar. Então, são 24 horas. Esse é o desafio. Não é de uma semana, não. Porque o desafio do Papo Legal, geralmente, é uma semana. É só hoje. 24 horas. Você que acabou de ver esse vídeo. 24 horas. Sem ver. Inclusive, aqui em casa, eu estou começando a ver agora. Vai ser um jejum também disso aí. Inclusive, minha esposa vai me ajudar. E eu também. Vai me ajudar a ficar assim. Nada melhor que um domingo. Não é para isso. Ninguém é obrigado. Mas se você 24 horas. Tá bom? Vai fazer comparativo. Porque eu sou desse tipo de pessoa. Fazer comparativo. Onde é que está? Qual o estado que tem mais? Qual o estado que tem menos? Qual o país que tem mais? Qual o país que tem menos? Eu faço isso. Então, serão 24 horas. Detoxi. De pensamentos negativos. Contra o coronavírus. Amém. Porque eu acho que o procedimento a gente já aprendeu. Lavar bem as mãos. Desinfectar as superfícies. Abraços. Beijos. Não sair de casa. Eu acho que o essencial, nós aprendemos. De fazer. E já pegamos os números também. Onde em casa já fechou. Já pegamos também os números que nós já sabemos que são necessários de acontecer. Onde ir. Os locais já acontecem. Então, assim. As informações necessárias, já sabemos. As outras, é para matar a nossa curiosidade. Matar um pouco de nossa ansiedade. Só que mata a ansiedade e gera mais ansiedade ainda. Então, vamos. Claro. Talvez na sua casa você não tenha o controle total. Mas o que depender de vós. Como aquilo vai ser que fala assim. O que depender de vós tem de paz. Então, no que depender de você. Individual. 24 horas. Eu assumo isso para mim. Márcio, você quer assumir isso? Eu assumo também. Assumo também. Então, pelo menos nós dois aqui. 24 horas. Se você que está nos assistindo quiser assumir também. Quiser botar aí. Vou assumir. Vou fazer isso. Coloca aí também. No que depender de você. 24 horas. Detoxi. De pensamentos negativos. Contra o coronavírus. Alguém mais aí? Vamos ver se alguém coloca aí mais. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Breve vai estar disponível lá. Compartilha com as outras famílias. Compartilha com o outro pessoal. Divulga também lá o canal. Tem mais outra aí. Israel vai assumir também. Esse desafio. 24 horas. Detoxi. Pensamentos negativos. Sem ver informações sobre o coronavírus. E é isso aí. Foi muito bom, Márcio. Gostei de papo legal. Gostei. Eu pensava que ia passar um sábado sem papo legal. Pois é. Está vendo que coisa legal também. Deu certo. Isso aí. Isso aí. E no próximo sábado, nós vamos ter papo legal também. Ou presencial, que eu acho difícil. Ou aqui. No papo aqui. E quem sabe a gente vai ter outro convidado conosco. Isso aí. Amém. Vou esperar pra ver. Tá bom. Amém. Pra passar a todos vocês aí. Muito, muito obrigado. Melco também falou que ia fazer aí também. Vai assumir também o desafio. Isso aí. Somos quatro agora. Vamos assistir mais aí. Teve também. Minha esposa colocou. Lívia colocou também. Que vai também fazer. Amém. Doce de detox. É isso aí. Detox aí. Vamos ficar em paz. Amém. Vamos guardar nossos pensamentos firmes em Jesus. E Ele vai guardar o nosso coração. Um abraço a todos. Muito obrigado, Henrique. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Valeu.